Galera, recadinho rápido antes de começar o vídeo aí, só pra avisar que esse vídeo aqui tem o patrocínio da OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, galera. Se vocês quiserem ficar informado sobre tudo o que acontece no mundo da bola, baixe gratuitamente clicando no primeiro link da descrição, beleza? Então vamos lá, vamos pra mais um vídeo. Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, olha aí, mais um vídeo no canal, hoje trazendo pra vocês mais um Pack Open, galera. É, faz um tempinho já que a gente não traz vídeo de Pack Open aí no canal, então desde já vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto, deixa o like aí, pois ajuda muito aí na divulgação do vídeo do canal, galera. Não custa nada aí, ajuda muito o canal. Se inscreve se tá chegando agora, estamos aí com 52 mil inscritos, atingimos essa marca essa semana aí. E é muito importante que vocês se inscrevam aí, galera, façam parte da nossa família Pézio S.U.BR. E agradecer aí os patrocinadores do nosso canal, estamos recebendo novos patrocinadores aí a cada dia aí no nosso canal, muito obrigado. Se você não sabe como patrocinar o canal, clique do lado aí do botão se inscrever, seja membro e seja um membro patrocinador do nosso canal, galera. Inclusive esse Pack Open aqui é feito graças ao apoio de vocês aí que estão sempre doando aí, fortalecendo o canal aí, muito obrigado. E vamos lá, galera. Então, galera, essa semana aí temos o empresário National Stars A e B e temos o Players of the Week aí, galera. Temos o Players of the Week, né? Temos também o do Mônaco e o empresário da Liga Russa, mas esses empresários aqui eu não vou abrir. O do Mônaco, apesar de ter jogadores muito bons, não tem nenhum que vá me interessar aqui, né? Aí eu teria o Gemerson e o Glick aqui, mas a minha zaga tá bem boa, não tô precisando. Tem esse lateral aqui, que eu não uso lateral, e tem esse zagueiro que chega no overall no nível 90, galera. Ele chega no overall, acho que 95 ou 96, se eu não me engano, no nível máximo. Só que pra você chegar com esse jogador até o nível 90, pra ele ficar com esse overall todo aí, já tá no PES 2022 pra você chegar no nível 90. Então, eu não vou abrir, né? Pelo menos agora não. Talvez na live, se a galera pedir, a gente abre, né? Mas o nosso foco tá aqui no Players of the Week, galera. No Players of the Week aí. Eu queria muito tirar o Griezmann, galera. O Griezmann é um jogador que eu gosto bastante. Já a versão normal dele eu não tenho, né? E seria bacana tirar o Griezmann nesse pack open aí. Vamos ver se a gente consegue. O Salah a gente já tem no nível máximo. O De Bruyne também seria legal. O Colibali seria bom pra gente upar o nosso Colibali, né? Que a gente já tem, mas ele não tá no nível máximo ainda. Lucas Moura também, jogador bem interessante. E os demais aqui, não. Os demais aqui, nenhum desses me interessa. O João Félix, ele chega no nível 75. É a mesma situação do outro jogador lá do Mônaco. Até se chegar no nível máximo com esse jogador aqui, já acabou o PES. Já tá jogando o PES 2020. Então, pra mim, seria mais o Griezmann, o De Bruyne e o Colibali. Os três alvos aí desse pack. Tomara que a gente tenha sorte. Comentem aí, galera. Quero saber quem vocês tiraram. Se vocês abriram o empresário da semana. E quem vocês tiraram, beleza? Nós estamos aqui também com esses dois empresários aqui. O National Stars A e B. Não são empresários nossos, empresários excelentes, né? Mas nós temos um grátis aí que a gente ganhou aí no desafio Coop. Se eu tirasse o Kantê, eu ficaria muito feliz, né? Se eu tirasse o Kantêzinho, eu ficaria muito feliz. O Oblak também, um bom goleiro aí. O Oblak. Eu não consegui tirar ele na versão da semana, né? Que saiu semana passada. E aqui a caixa B. Tem o Hazard também, que a gente não tem. Tem o Griezmann, o De Bruyne. Eu vou abrir esse aqui, o que eu tenho gratuito. E vou gastar mais 25 mil GPs nesse aqui. Mas eu vou focar na caixa A mesmo, que está bem melhor, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo National Stars, galera. Vamos começar aqui pelo National Stars. Vamos abrir aqui o que a gente tem. Ele de gratuito. Vou atrás do Kantêzinho. O Kantêzinho jogador que eu quero desde o começo aí do PES. Eu não consigo tirar ele, galera. Mas o jogador que seria excelente aí pro nosso time. Vamos torcer pra gente tirar ele aí. Quem sabe. Vamos realizar aí o sonho de ter o Kantê. E não vai vir o Kantê, vai vir um jogador bem ruim. A bola ouro. O que fazem? O Nastasic, pelo menos a bola ouro. Zagueiro 82. Esse zagueiro com certeza já passou aqui pelo meu time e foi dispensado. Virou preparador de algum outro. Nastasic. Tô com avaliação essa semana, pelo menos. Ainda tiramos o Manu Garcia e o Hexos. Tá aí. Cabeçada, habilidade defensiva, desarme. Pô, ele não é tão ruim não, hein? Ele não é tão ruim não. Ele chega até o nível 52. Ele evolui bastante. 1,88. É bem razoável. Não dá pra usar o nosso time principal, mas é um jogador razoável. Vamos abrir agora, gastar 25 mil GPs aqui. Quem sabe vem o Kantêzito. em França quem viria da França em bola preta e outro Verratti mano eu já tenho Verratti da semana eu já tenho Verratti Zito na semana tá bom pelo menos um bola preta né pelo menos um bola preta aí mas o Verratti eu já tenho não sei se eu vou usar ali no da semana ou se eu vou transformar em preparador de outro jogador Marcos Verratti ainda vem o Morata olha aí galera Moratinha aí sim Moratinha tá subindo até o nível 50 é já foi o tempo do Morata já no pé também viu finalização cabeçada força do chute é não dá não vai dar para tu não Morata as notas do do menino Verratti Beleza não vou mais gastar GP nesse empresário galera até porque aí eu vou ficar sem GP para renovar meus jogadores e tal vamos lá no Grisma vamos lá no Grisma que é o seguinte vou fazer o bugzinho sim tem gente que não acredita no bug tem gente que fala que é bobagem mas é o seguinte vocês viram que se eu não fizer o bug eu não tiro o jogador que eu quero mano então pode chorar aí nos comentários mas o bug dos 10 cliques vai ser feito aqui nesse canal hoje e vocês vão ver que vai vir ele mano vocês tem que confiar eu devo estar no aqui no sétimo 8 9 10 e vamos lá e vamos lá vocês vão ver ver o Grisma seja bem-vindo para as coisas e os pegs mesmo o nosso meio tipo o mais bosta de todos tá ligado para quando eu me bateu na minha cara falou não tem bug velho manda ver o mais bosta de todos Routinson Routinson meu Deus o volantão 84 jogador do Besitas Routinson é o nome da fera aham vamos ver os detalhes do jogador aqui ó ele tem bom desarme boa habilidade defensiva velocidade explosão bem ok resistência 83 passe rasteiro bom lá até o nível 43 não tá muito é é um verraça em grife né Nossa nada a ver com que errar é bom de novo de novo o bug vale por três rodadas galera o bug vale por três rodadas em Portugal vai ver o João Félix ali outro bola outro bola dourada velho é ele João Félix eu devia tá feliz tá tirando João Félix velho porque ele upa muito tipo ele chega num num viral bem alto mano chega lá na casa dos noventa e pouco velho mas eu não tô porque eu não vou para ele mano eu não vou para ele cara eu não vou para ele eu não vou para ele mas né vamos ver vamos ver o que eu vou fazer com esse cara aqui mano não vai vim velho o bug tá meado mano eu vou abrir um silver desse aqui velho só para só para tirar a zica velho é só para tirar a zica do do empresário do empresário de semana mano para ver o griso e aí é um bola prata beleza você pode vir o bamba o grande bamba e pronto já saiu a zica do outro lá agora vai vim mano ó Konami Konami vem cá ó vou mostrar de novo ó eu quero esse quero esse aqui ó Antônio Grisman beleza vamos lá lá não é possível que eu comprei 300 moedas para não vir ninguém para não vir ninguém não é possível e vamos lá manda manda o homem aí velho e o nome aí o caramba não é ele velho eu e o Salah o homem é Salah é eu já tenho ele nível máximo né mas dá para usar ele para o outro jogador o caramba o caramba Salah é Salah é salazita velho salazita eu queria o o menino que outro menino lá o grisma ó oh que merda em Konami e que merda em nós tiramos dois balas pretas aí no peck o momento sei lá a avaliação a essa semana aí você quer ter alguma diferença do do meu jogo provavelmente não né provavelmente não eu vou para ele pausar o uso ele para o outro jogador é um tático e aí é para não encerrar o peck open assim mano essa bad a economia quando cantei para nós para nós ficar felizão e manda um cantei para nós a morra vai quebra essa para mim vem a cabeça para mim velho a nossa criança de novo velho casri grande casri era quem tava faltando meu time velho era quem tava faltando meu time casri agora sim eu tô feliz vai encerrar o peck open alto astral muito obrigado aí galera pela presença de todos nesse vídeo infelizmente não vieram os jogadores que eu queria nenhum deles nenhum deles né veio alguns jogadores bons aí vamos ver o que a gente vai fazer com eles aí se vale a pena usá-los ou não nosso time beleza então não esqueça de deixar o like galera para ajudar aí na divulgação do vídeo do canal se inscreve se estiver chegando agora e tamo junto rapaziada até o próximo vídeo um abraço valeu falou falou